Oi galera, tudo bom? Tô aqui pra fazer esse vídeo, essa make, que é bem clarinha, com azul bem sutil, usava em qualquer lugar, apesar de ter um azul, mas é bem discreta. Vocês que me conhecem sabem que eu gosto, então vamos lá. Eu já passei uma basezinha no meu rosto bem de leve, e agora eu vou passar o corretivo da Maybelline, que é essa da Mineral Power, aqui, e vou espalhar com o dedo mesmo. Após isso, eu vou pegar o meu primer da Art Deco e passar em toda a minha pálpebra. Já me perguntaram por que eu passo isso, se é um fixador de sombra e eu vou retirar a maquiagem logo em seguida. É porque dá pra vocês repararem no vídeo que intensifica mais a cor, além de fixar a sombra também, por mais tempo no seu olho. Após isso, eu vou usar essa minha palhetinha aqui, com um pincelzinho, essa minha palhetinha da Too Faced, eu vou pegar a da parte do Nice, e vou pegar essa corzinha aqui, com um pincelzinho de sombra, essa corzinha aqui, é um rosinha, peroladinho, super discreto, muito bonitinho, muito clarinho, e vou passando a minha pálpebra toda. Claro que você pode substituir as sombras, né, gente? Viu que vocês têm parecida aí, ó. Depois disso, eu vou pegar minha palhetinha, que eu amo, que eu uso muito, e indigo pra qualquer pessoa, da Costal Sense, de 28 cores neutras. Eu vou pegar esse marronzinho aqui, tá? Com um pincelzinho fofinho de esfumar, e venho aqui, ó, acima do meu côncavo, e vou esfumando. Ele dá um sombreado, se vocês repararem. Faz muita diferença. E agora, eu vou pegar esse trio da LA Colors, que é White Eyes Baby Pink Tidal Wave, enfim, e eu vou pegar justamente esse azulzinho aqui, que você também pode estar pegando uma outra azulzinha que você tenha, tá? E vou passar aqui, ó, rente aos meus cílios inferiores. E vou pegar a minha palhetinha de sombras da Mary Kay, essa é a com, ó, Denim Frost. Vou colocar no boxezinho de informação. E venho com um pincelzinho assim, de sombra, meio chanfradinho, porque eu quero um pouquinho sombra, tá? E venho, ó, com um pincelzinho assim. E agora assim. Super de leve. Eu não quero marcar muito meu côncavo, não, tá? E venho com um pincelzinho de esfumar. Pode ser aquele mesmo gordinho, depois de ter limpado. E venho. É uma maquiagem assim, que tem uma corzinha super discreta, mas não muito chamativa, porque eu não quero nada muito chamativo. Então eu vou esfumando. Sem puxar muito pra cima e, ó. E com a mesma palhetinha, o triozinho da LA Colors, eu vou pegar esse branquinho, com um pincelzinho assim, de canto. Eu vou pegar esse branquinho, venho no meu cantinho interno, pra iluminar. Que eu acho que isso daqui dá um up em qualquer olhar. E aqui também, abaixo da sobrancelha. Tá? Vou usar pra delinear um pouquinho, que eu quero um traço super fino, tá? Eu vou usar a canetinha da NYX Jet Black Felt Type Liner, que ela é assim. Olha. E ela faz um traço super fininho, super discreto. Pronto. E eu venho com um lapisinho azul, tá? Da Boticário. Ele é um azul marinho. Eu vou passar na minha linha d'água. Em toda a minha linha d'água. E venho com um lápis preto, macio. E vou passar dentro do meu olho. E agora, rímel. Bastante rímel. Embaixo também, tá? E eu vou passar agora no meu rosto um pó bronzeador da NYX. Esse é o bronzer 2, tá? E venho com um pincelzinho fofo. Só na minha parte do meu pó aqui. Eu venho aqui e contorno o meu rosto. E vou usar pra blush esse da Bourjois que é o Lilas D'or. Essa corzinha dele. E pra boca eu vou usar a paletinha de novo da Too Faced. E vou pegar um pincelzinho de boca. E vou usar esse rosa daqui, ó. É um rosa bem bonito. Essa paletinha aqui é super útil, gente. Tem a parte de noite e tem a parte de dia. Vale super a pena. E pra dar só um brilhinho na minha boca eu vou usar um glóizinho transparente da NYX. Vou pegar um pouquinho desse glóiz. Só um pouquinho. E passar só aqui no meu centro da boca. E esse glóiz, gente, é maravilhoso. Pena que ele é... Nossa! Faz muita caca. Eu coloco ele num saco plástico porque senão ele... Vaza, suja tudo. Mas o cheirinho dele é maravilhoso e a consistência dele na boca é surpreendente. Pena que eu não vejo mais, não acho mais. Parece que acabou. Enfim. Essa é a minha make. Um azulzinho super discreto, com clarinho. Super usável pro dia a dia, pro cinema, enfim. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!